Quem se identifica aí, ó Então pessoal, hoje eu vou dar uma dica pra vocês Pra quem gosta de tomar uma em casa De ter sempre uma boa cachaça em casa Então eu vou dar uma dica pra vocês Vou mostrar também, aproveitar e mostrar Algumas cachaças que eu tenho aqui Só mostrar um pouquinho aqui Tá desarrumado, mas aqui há algumas cachaças E eu tenho alguns vinhos ali Eu gosto sempre de ter uma cachaça Boa cachaça, né? Então quando eu projeto a minha casa Vou projetar o bar, é certo O barzinho na cozinha A perto da cozinha, né? Então, a primeira dica Sempre armazenar em garrafa de vidro Eu cometi esse erro Armazenava em garrafa plástica Aí eu tô migrando Tirando da garrafa de vidro e colocando garrafa plástica Aqui é o cambuí Eu gosto muito de uma temperada, mas é uma temperada boa Aqui é o cambuí Eu sempre, eu coloco, conserto E aí quando já tá curado Eu tiro, coloco no litro De vidro E coloco mel Um pouquinho de mel Esse aqui Já tá com mel aqui Esse aqui Esse aqui é o cambuí Um cambuí que tava Eu tirei daqui e coloquei aqui Esse aqui Esse aqui é um licuri O licuri Essa bebida aqui É igual whisky Então, pra você ter uma ideia Ele conservado Assim, um sabor Solta um sabor E assim, ele é igual whisky Aí eu vou tirar daqui e colocar Até mesmo pra tirar essa O licuri daqui Aí isso aqui não serve mais Jogar fora Aí eu vou colocar outros aqui novo E deixar Botando a cachaça pra conservar E aqui só fica o líquido Na garrafa Eu vou colocar nessa garrafa de vinho É sempre bom, né? Ter um Uma garrafa de vinho É sempre bom Porque ele tem a rolha Então ele Pra bebida É excelente Pra colocar Você Que gosta de tomar uma Na hora do almoço Final de semana Porque tipo Eu não gosto de Tomar em trabalho Quando tem Uma coisa aí com os amigos Quando vai com os amigos Aí a gente Ia, né? E Mais de Mais Já tem Dois anos já Que eu não vou Num barzinho Assim Tipo a galera Mas eu não vou não Depois dessa pandemia Não vou não Prefiro ficar em casa Então eu vou ter Uma cachaça Ter um vinho Em casa Então Dei a vontade Eu vou Tomo um vinho Compre cerveja Deixo dele em casa Na cerveja Deixo em casa mesmo Pronto Não gosto de Do coinho De barzinho Essa coisa Nunca gostei Agora nessa pandemia Que não pode Pronto Aqui está O Licuri Eu não vou colocar O O mel Porque nem tanto Todo mundo gosta, né? Claro que eu não vou fazer Não estou fazendo aqui Para todo mundo Estou fazendo para mim Mas às vezes Chega um amigo Aqui Ah Quer tomar uma Aí Eu deixo sem mel Porque Às vezes O amigo não gosta Não leva Aí deixa sem mel Olha Essa semana Tinha uma pessoa Que Como sabe Que eu gosto De vinho Aí me perguntando Por que Sempre que Eu destampo o vinho Eu não consigo Tampar mais Mas assim Ó Tá aqui Aqui é tampado É tipo Um processo Uma máquina Aí já fica Tipo A faca Isso aqui Incha Com a unidade Aqui do vinho O vinho Justamente por isso Que é O vinho É Os melhores vinhos Isso aqui é Da Um material selecionado Então Quando a Rolha de um Esse aqui mesmo É Campestre Então É uma vinícola Razoável Mas Tem as vinícolas Que é Tem uma logomarca Aqui Muito bonitona Então Porque O vinho Ele tem que ter O contato Com a rolha Tem que ter O contato Com a rolha Diferente da cerveja Que não pode ter O contato Com a A tampa Aí eu te pergunto Por que Já respondendo Porque o vinho É sempre bom Se manter Deitado E a cerveja Sempre em pé Justamente por isso Porque o vinho Pra ter o contato Com a rolha Aí sempre Mantém deitado Ele vai ter o contato Com a rolha E cada Tempo que passa Ele fica melhor A cerveja Não Não pode ter Porque É Inoxidado Então Pode corroer Pode Aí Acaba prejudicando O líquido E isso É prejudicial Pra saúde Outra coisa Que a cerveja Tem a cerveja Por dentro Tem uma proteção Pra não ter contato Com o alumínio Porque o alumínio Tem um material Que é prejudicial Pra saúde Por isso Que uma lata Amassada Não beba Se uma lata Tiver amassada Deixe lá Se você comprar A cerveja A lata amassada Não pegue Porque Pode ser que rompa A proteção De uma película E aí Contamine o líquido Então Isso é uma dica Pra Se falar Não Você é experiente Não é embebida Não é experiente Não É pesquisa Gente Eu não Até parece Que Meu irmão Falou Que eu tinha um bar Dentro de casa Que eu tinha um Porque uma vez Quando ele bebia Ele veio Em casa Aí Tomou um Aí Sempre que Vinha Ele tomava um Aí falou Que eu tinha um bar Dentro de casa Mas não Você bebia Eu gosto De receber As pessoas É Né Receber Com alguma coisa Um café Uma bebida E aí Isso Né Então é isso Vamos ter sempre Na garrafa Essa cachaça Aqui É a Ipioca Excelente Cachaça Aqui Super indico Muito boa Aqui É no Bojão Que eu estou Fazendo mistura Aqui É a destilada Né Estilada Forte Já um café Esses Lutos Aqui Estão vazios Já é Para Colocar Fazer uma mistura Isso aqui É Cambuí Coloquei aqui Mas aí Acabou Essa semente Eu já Vou jogar Fora E colocar Outra Aqui Colocar Mais cachaça Para Curar Isso aqui É um vinho Que eu ganhei Né Vinho 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 Seco Por causa Da Valduga Esse aqui É um jatobá Esse aqui Está curado Eu vou tirar Ele aqui Dessa vasilha Agora Desse recipiente E vou colocar Vou colocar Vou colocar Nessa garrafa Aqui Vou tirar Isso aqui Joga fora E coloca ele Aqui O jatobá E coloca mais cachaça Porque ele está Muito forte Aí eu vou Colocar aqui E já volto Pronto Garrafa Lavada Limpinha Pronta Para outra Vamos colocar Esse jatobá Aqui Um jatobá Com mel É Show Nesse jatobá Aqui eu vou colocar Mel Aí a gente faz O seguinte Eita Olha só A cor desse jatobá Olha só A cor desse jatobá Coloquei aqui Olha só A cor desse jatobá Colocar mais aqui Aqui dá para Dois litros Porque ele está Muito forte Aí aqui eu vou Colocar mel Um pouquinho de mel E aqui é bom Que a gente vai Tomar uma E curtir no som Aí O vizinho Com o som ligado Show de bola Música boa Tem um bom gosto Então É o daí Estourado Ele acompanha o canal Tem um bom gosto musical Gosta aqui de De tomando também Aqui agora Destilada Vou completar aqui De cachaça pura Pode ser vódica Se você quiser Mas A vódica não é muito boa Não Pode ser Dar eslova Orlof Pode ser vódica Que for Mas na temperada Tem que ser destilada Faltou um pouquinho ainda Aí Olha Olha como dá Aí aqui Vai se misturando Por que? Porque eu coloquei o mel Aqui Olha como dá Olha Vê se dá para perceber Aqui embaixo Está mais claro No meio Mais escuro E em cima Claro A cachaça A gente vira aqui E vai misturar Olha Nossa Aqui está Vou testar só algumas horas aqui Para Né Essa cachaça absorver O doce do mel Né É aquele O forte da cachaça E do jatobaco Já está mais forte Também Ele vai Vai quebrar O mel Vai quebrar Esse Esse maluxo Digamos assim E ele vai ficar Suave Olha como já está claro Já Já está Homogêneo Já está Só Eu vou É só que minha cachaça Acabou aqui Vou comprar mais cachaça Para terminar de completar E Ficamos aqui Pronto É isso Aqui eu tenho mais Para eu fazer isso Aqui é uma catinha de porco Está curada aqui Bem curada Aqui Aqui também é um Um cambuí Está bem curado Esse Vou até mandar O vizinho aí Eu devo fazer Uma capinha Que ele manja Fazer uma capinha Já falaria Se você estiver ouvindo Vai dar uma capinha Para mim aí Aqui tem Um bujãozinho Aqui é Esqueci o nome Como minha mãe Pende ervas Folhas Aí eu pego E boto na cachaça Isso é bom Para remédio Arcançul É que é bom Para tosse Aqui só Tem só um pouquinho Arcançul Tem essa aqui Quem se identifica Aí Toda vez que alguém Vem aqui Toma um pouquinho Dessa Já está pela metade Não sei se está curado Já Essa aqui Iambu Essa aqui É uma frutinha Indígena Isso aqui É anestésica Você toma um pouquinho A língua fica Durmente Aqui é Ipioca A outra Que eu mostrei antes É ouro Essa aqui É branca Eu tenho Essa aqui Que é o cachaça Essa aqui Foi da Chapada Uma das melhores Cachaças Considerada Deixa eu ver aqui Considerada Em primeiro lugar Eleita a melhor cachaça Do Brasil Pela revista Vip Setembro Setembro de 2011 Eu tenho essa cachaça Aqui desde 2013 É Ainda está aqui ainda Aqui eu sou Só bebe Dessa cachaça Aqui Só selecionadas Então não é Então não é qualquer Não Meu amigo Se você beber Dessa cachaça Aqui Você tem Respaldo Você é meu amigo Esse aqui Olha Produto orgânico Chapada Diamantina Saudade da Chapada Olha Olha o selo Corote 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 Entendi Não é aquela coisa Só cachaça Importada Só cachaça Não Cachaça É aquela que a gente bebe Estava limpando Hoje eu tirei para limpar Olha Isso aqui é um vinho branco Quem conhece de vinho aí Quem quiser E se vocês quiserem Que eu mostre o vinho Né Tiver interesse Só deixa nos comentários aqui Que eu Mostro a minha Minha pequena coleção de vinho Que está pequena Agora Eu já tive 26 garrafas de vinho em casa Mas é aquela coisa Vai bebendo Vai bebendo E não repõe Então Foi isso Qualquer sugestão aí Deixa nos comentários aí Beleza Qualquer Qualquer coisa Qualquer Pode ficar à vontade aí Para sugerir Para comentar Beleza Se você Tem uma cachaça Que Talvez eu não conheça Se quiser Deixar nos comentários Aqui Se quiser Que eu fale Sobre uma dessa cachaça Mais Pode Colocar aí também Sobre outra Porque assim Eu entendo um pouco de vinho Porque eu entendo um pouco de vinho 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 suave Porque a maioria das pessoas Não gostam de vinho De vinho seco Não gostam de vinho doce De vinho suave Então eu não gostava também Mas passei a gostar Então É tipo Cada um Vinho tem sua característica Assim como uma cachaça Cada cachaça Cada cachaça Tem sua característica Então qualquer dúvida Pode deixar nos comentários aí Já vou pedir aí Para você Se inscrever aí No botãozão vermelho Para fortalecer aí Beleza? Deixe seu like aí Amasse o dedo no like aí Ajuda bastante aí Né? O O O canal Curta Compartilha Com a galera Além de se inscrever Você vai no sino das notificações E Ativa o sininho Beleza? Todo conteúdo que eu postar aqui Você vai Seu primeiro a saber Valeu? É nóis Bora tomar uma Né? Que Vou esperar Assentar aqui Para eu tomar uma Dá para experimentar Ela já está quase No bravo Então valeu Tchau, tchau Grande abraço E até o próximo vídeo